A mobilidade urbana é um fator decisivo na qualidade de vida das cidades. A Urbi é uma empresa de transporte público coletivo em Brasília, com uma frota de mais de 500 ônibus, mais de 1.700 motoristas e cobradores, executando mais de 3.400 viagens por dia, cobrindo cerca de 3.700.000 quilômetros e transportando mais de 3.300.000 passageiros. Meu nome é Larissa Saboia, eu sou analista de planejamento na Urbi Mobilidade Urbana. Por aqui nós acreditamos que quem não inovar num mundo que está em constante evolução vai acabar ficando para trás. Então nós buscamos uma solução de planejamento que pudesse nos ajudar nessa jornada. Para atingir nossas metas e compromissos de servir, inovar e gerar resultados que beneficiem a população, precisamos utilizar uma ferramenta de programação e planejamento capaz de atender e otimizar a utilização de todos os nossos recursos. Para isso, contamos com a Optibus, um software que representa o que há de mais novo em tecnologia de programação e planejamento do transporte público no mundo. A Urbi, ela surge para atender a necessidade de deslocamento das pessoas em um mundo que essas necessidades mudam. O planejamento precisa acompanhar tudo isso. Para que a gente possa criar mais valores para o nosso cliente, para o nosso passageiro, é muito importante essa parceria com fornecedores. Já há um ano, trabalhamos com o sistema da Optibus, que ele nos facilitou muito o desenvolvimento desse novo planejamento. Nós tivemos capacidade de sincronizar a viagem, de estabelecer parâmetros de premissa para melhorar a qualidade, fazer um aproveitamento melhor do ônibus e da própria equipe de trabalho. Então a gente acredita muito que a gente possa ainda mais fortalecer uma relação com a parceria com a Optibus. Nós levamos um terço do tempo que antes era necessário para construir uma reprogramação e tivemos um resultado altamente quantificado e personalizado para a nossa realidade de atendimento. Além disso, o sistema de transporte aqui do Distrito Federal é um sistema altamente troncal, caracterizado pela presença das vias expressas. Então nós conseguimos sincronizar as viagens no corredor, reduzindo assim o tempo de espera do nosso passageiro. Nós utilizamos os módulos de programação e de planejamento. O módulo de programação está sendo utilizado para definir as nossas rotas, para cadastrar os tempos de viagens necessários para realizá-las e para definir os horários de atendimento propriamente dito. Além disso, no nosso sistema nós temos algumas linhas que compartilham grande parte do trajeto. Então nós estamos utilizando esse módulo para realizar uma sincronização dessas viagens. Já o módulo de planejamento, ele está sendo utilizado para otimizar os nossos recursos, tanto veículos quanto tripulantes e também para buscar uma redução dos custos do sistema. Então hoje nós conseguimos realizar planejamento de forma muito mais ágil, de forma muito mais rápida, com muito menos trauma, e que pode atender a necessidade da dona Maria do seu João, mas também impactar pouco nas mudanças de escala dos nossos integrantes. E a URB nasceu para prover soluções e serviços de transporte público coletivo. Então a Optibus nos permite exercer essa missão, aquilo que nascemos para fazer, mas buscando resultado. Porque o transporte precisa ser sustentável. Nós somos uma empresa, a empresa precisa retornar para a sociedade, para o acionista em torno de lucro, trabalho e continuidade da prestação do serviço. A ferramenta que já opera em mais de 500 cidades ao redor do mundo, agora está a nosso dispor para transformar a mobilidade urbana do Brasil.